Vale a pena subir na terraça do Duomo de Milão? Olá, meus amores! Hoje eu estou em Milão e eu quero mostrar para vocês as imagens lá de cima. Principalmente eu quero responder para quem me pergunta, Patrícia, mas vale a pena subir na terraça? Temos dois modos de subir na terraça, meus amores. Aqui podemos subir com o elevador e se paga 20 euros ou podemos fazer as escadas, são mais ou menos 200 degraus para subir. E eu vou fazer isso para vocês e vou dizer lá em cima se vale a pena ou não subir no terraço com as escadas. Vamos lá? Vamos juntos? O que agora se rodou? Já fizemos aí umas 50 escadas, então mais umas 150. A minha versão é difícil, né? Vamos lá em Nova Rio. Ok, chegamos na terraça do Duomo de Milão. O Duomo de Milão é a maior catedral gótica do mundo com uma alcoólica. Na alcoólica você pode ver o trabalho duro das esculturas e o detalhe de tudo presente aqui. Como os arabesques, os pinnacos, as flores vozes e o bas-relief que encaixam a decoração no labirinto estrangeiro, com animais, anjos, demônios e outras figuras. Quando você caminhar por aqui, podemos ver os diferentes angles de Milão e entender por que a cidade é tão maravilhosa. Milão mistura de forma muito harmoniosa. O mundo e o novo, o clássico e o moderno, o comum e o diferente. E isso é o que faz esse lugar uma cidade única. E uma cidade muito especial. E eu recomendo que você faça uma reserva, especialmente se você viaja entre abril e outubro. Você pode encontrar os detalhes na descrição deste vídeo.